Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Em viagem a Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa de reuniões com representantes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e também do Banco Mundial. Nós vamos agora conversar pela internet com a nossa correspondente em Washington, Paola de Hort, que tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Paola, boa noite para você. Boa noite, Roberto, boa noite a todos. Roberto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou agora à tarde com os jornalistas aqui em Washington sobre a reforma da Previdência. Segundo o ministro, o atual relatório da reforma, que será votado pela Câmara dos Deputados, não compromete o ajuste fiscal. Segundo o ministro, um cálculo do Ministério da Fazenda mostra que haverá uma diminuição de apenas 24% no benefício fiscal que era previsto inicialmente pelo governo quando esse projeto foi enviado ao Congresso. Mas o ministro lembrou que as mudanças estão chegando no limite do que pode ser feito para que não haja um prejuízo maior no crescimento de longo prazo da economia brasileira. O ministro também disse que se todas as reformas forem aprovadas, a expectativa do governo é que o Brasil possa crescer acima de 3% a partir de 2018. O ministro da Fazenda se reuniu hoje pela manhã com o ministro das Finanças da China e amanhã ele se reúne com os ministros das Finanças dos países do G20. No sábado ele se reúne com investidores e esse é o último dia da agenda do ministro Henrique Meirelles aqui em Washington. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paola. Muito obrigado pelas informações direto de Washington para o repórter NBR. Para reduzir o número de acidentes neste feriado, a Polícia Rodoviária Federal começou na meia-noite desta quinta-feira a Operação Tiradentes. Os detalhes com o repórter Ney Pereira. Mais de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal estão envolvidos nas atividades operacionais e administrativas da Operação Tiradentes. O objetivo é reduzir o número de acidentes nas estradas. Sobre o assunto eu converso agora com Anderson Podes, da assessoria de comunicação da PRF. Anderson, quais os tipos de ações são priorizadas nessa operação? A PRF vai priorizar ações preventivas com foco em três áreas. Áreas de educação, a área de prevenção através do policiamento ostensivo em pontos críticos e a área de fiscalização. Essa última especificamente com foco muito forte naquelas infrações que colaboram para a ocorrência de acidentes mais graves, como por exemplo o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o consumo de álcool ou até mesmo o não uso de equipamentos de segurança, como o cinto de segurança, dispositivo das crianças ou o capacete para os motociclistas. Quais as recomendações para o motorista que vai pegar a estrada neste feriadão? Bom, a viagem começa bem antes de sair de casa, então é muito importante que haja um planejamento da viagem, principalmente viagens longas, onde a pessoa deve considerar pontos de parada para abastecimento, descanso, alimentação. Além disso, a revisão do veículo é extremamente importante, principalmente os equipamentos obrigatórios e equipamentos de segurança. O estado de pneus, sistema de iluminação, sistema de sinalização. Além disso, a partir do momento que a pessoa está dirigindo, todo o foco tem que ser no ato de dirigir, respeitando a sinalização, respeitando os limites de velocidade, porque fazendo isso com certeza o motorista vai estar colaborando para a segurança dele, da sua família e das outras pessoas que estão utilizando a via. Obrigado Anderson. A operação Tiradentes começou à meia-noite desta quinta-feira e vai até a meia-noite do domingo, dia 23, de Brasília, Ney Pereira. O uso da radiação a serviço da preservação da cultura brasileira. A Universidade de São Paulo, a USP, faz esse trabalho de forma pioneira no Brasil e também na América Latina. Nós vamos conhecer melhor esse serviço na reportagem de José Luiz Filho. Obras de Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Dica Balcante, Alfredo Volpe, Mário Zanini. Nossa história poderia ser sobre o acervo de um museu, uma galeria, mas além de serem quadros de grandes modernistas brasileiros, estas peças têm em comum a forma como foram restauradas, com o uso de tecnologia nuclear. As peças foram submetidas à ação de raios gama, uma tecnologia empregada de forma pioneira na América Latina pelo Centro de Tecnologia de Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo. Um trabalho que no início causou desconfiança e medo entre restauradores e a comunidade artística. O medo da radiação, que o quadro, a obra saísse radioativo ou que tivesse algum dano do efeito de radiação. Hoje nós praticamente atendemos quase todos os museus para esse trabalho de preservação de obras de arte desses museus. Os estudos para o uso do irradiador no tratamento de obras de arte infestadas por fungos e insetos, como cupins, começaram em 2004. Mas só a partir de 2010, o equipamento montado com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações passou a ser utilizado em maior escala. Trabalhamos com mais de 20 museus e instituições de preservação do Estado, pelo menos, e conseguimos ajudar para que tenham trabalho seguro e que consigam evitar os problemas ou as consequências de contaminantes biológicos como o fungo. Este é o único irradiador de raios gama utilizado para o tratamento de obras de arte e documentos históricos na América Latina e um dos seis em operação no mundo. A grande vantagem dessa técnica é dar mais agilidade ao trabalho dos restauradores, já que quadros, livros e esculturas podem ser desinfectados sem o uso de produtos químicos e de uma só vez, e não por etapas como é feito tradicionalmente. As peças são colocadas inteiras dentro do irradiador. No caso de documentos, nem precisa serem tirados das caixas. Apesar da complexidade do sistema, o processo é simples. Brilhando no fundo de um tanque de água com 7 metros de profundidade, sob o irradiador, estão 56 varetas de aço especial carregadas com pastilhas de cobalto 60, o elemento radioativo que emite os raios gama. Quando a câmara é fechada, com uma porta de 120 toneladas de aço, concreto e chumbo que isola a radiação, as peças são expostas aos raios gama e os elementos nocivos, como fungos, larvas e insetos, acabam mortos. Em sete anos, mais de 20 mil peças foram desinfectadas aqui. A radiação interage com todas as regiões do material e da mesma forma e de maneira homogênea. Quando ele é tratado, o material não precisa de quarentena, não fica radioativo e o restaurador, conservador, pode manusear o material livremente e com segurança. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP recebe e treina técnicos e pesquisadores de vários países. Museus e instituições públicas podem ter obras tratadas gratuitamente. Nós fazemos um trabalho de cooperação. Então, nós solicitamos que eles divulguem essa tecnologia e, ao mesmo tempo, eles têm a vantagem de ter o material livre de infestação preservado. É a tecnologia atômica a serviço da preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música